Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Érica, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarot. Vamos agora a leitura atemporal para o amor, para o signo de touro. Touro, o que teremos para vocês? Pessoal, leitura em geral, várias energias, várias pessoas. Não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa e vejam também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte no vídeo, compartilhe para que mais pessoas recebam as mensagens. Sigam o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarot. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Touro e o amor. Eita touro, é hora de sair da zona de conforto, hein? Tá na hora. Não fique apegado aí às situações ou ao seu cantinho. Tá na hora de você sair. Por quê? Retiro. Então vocês estão muito isolados e isoladas aqui. Para quem é, gente? Se a leitura não é para vocês, assiste leituras anteriores, ok? Retiro. Vocês podem estar isolados, mas vocês muito introspectivos e introspectivas aqui, buscando entendimento, auto-entendimento, né? Auto-conhecimento. Conexão também com a espiritualidade. É uma limita, né? Também. Metamorfo, transforme-se e revele seus dons. Eita touro, tá na hora, hein? Revelem-se. Aqui vocês veem, tem vários arquétipos aqui. Ele tá se transformando num... Gente, é um felino, tá? Não sei em qual. Aí tem a águia, tem o lobo e aqui tem uma serpente nele, tá? Todo enrolado aqui, ó. Transformem-se. Pra quem usa arquétipos aí, continue, hein? Sensibilidade emocional. Honre e respeite a sua profunda sensibilidade, pois é uma dádiva pra todos nós. A sensibilidade, a gente fala muito também das pessoas que são empatas, que são sensitivos, sensitivas. Honrem, tá? Muita gente às vezes resiste, fala, ah, eu não quero isso, não quero sentir isso, não quero sentir aquilo. Honrem isso. Estudem, né? Se aprofundem. Pra... Pra sua evolução. Pra o seu entendimento aqui. Pra você saber lidar com essa sensibilidade. Ó. Hora de sair da zona de conforto, hein? Saiam. Coloquem a cara no sol. Se tiver sol, né, gente? Se tiver sol. Que tá o frio aqui onde eu moro, então não sei aí onde vocês estão. Mas... Mesmo que seja no frio mesmo. Coloquem a cara no vento. Não no vento forte, tá, gente? Mas saiam. Procurem sentir a natureza mesmo. Sentir a vida, sabe? Que vocês estão vivos e que vocês precisam serem vistos e vistas. Touro e o amor. Touro e o amor. Touro e o amor. Dois de espadas. Vocês indecisos. Precisando... Ó, vocês indecisos precisam decidir. Óbvio que vocês precisam decidir alguma coisa aqui. Que talvez vocês estejam adiando. As de copas. O início de uma grande felicidade aqui. E a morte. O sol depois. Eita, touro! E sete de espadas. E tem o imperador ainda. Olha, o item. Se eu vou ficar falando, continua. A morte. Corte de laços, de elos, de ligações. Fechando uma porta, seguindo um novo caminho. Vocês se transformando. Uma grande transformação aqui. Pra que haja renascimento. Não que o seu caminho vai ser novo. A sua vida vai ser nova. Vocês vão se transformar. Pra renascer. E depois vem o sol. Um novo ciclo aqui. Porque o sol traz tudo de novo. De novo não. Novo. De felicidade. Reconhecimento. Sucesso. Luz. Valete de copas. Pagem. Novos sonhos. Novos projetos. Novos desejos. Vocês querendo coisas novas. Rainha de copas. Se não for energia de outra pessoa. Veja que é muito a sua energia. Porque a rainha de copas fala de amor próprio. De se priorizar. De falar assim. Agora eu quero ser feliz. E eu vou ser feliz. Eu acho que eu já falei isso em outra leitura pra vocês. E eu repito aqui. Só até essas duas cartas. Vocês não merecem. Vocês não merecem menos. Vocês estão assim. O amor próprio de vocês. A prioridade. Vocês se priorizando. Vocês repetem isso até pra si mesmos. Si mesmas. Eu mereço nada menos que isso. Que alguém me chame de princesa e de princesa. Sabe? É vocês querendo realmente alguém que te ame. Que te deseje. Cinco de paus. Conflitos aqui. Eu vejo muito conflitos internos, tá? Mesmo vocês aqui. Nesse amor todo por vocês mesmos. Vocês mesmas. Vocês tendo que resolver alguns conflitos ainda. Três de copa. Celebração. Quatro de ouros. Quatro de ouros. Ele fala de desapego. Mas aqui de alguns sentimentos que deixam vocês tristes, sabe? Sugados. Que vocês falam assim. Ah, isso de novo. Desapeguem disso. E fala aqui de um certo bloqueio. Que é bloquear isso. Bloqueiem esses sentimentos. O ermitão. Tô falando que vocês estão aqui na caverna. Que é o retiro, gente. O eremita, ele fala disso. Da solitude. De solidão. De buscar autoconhecimento. Buscar entendimento. Nos erros, nos acertos passados. Encontrar a iluminação, né? A sua conexão com a espiritualidade. Mas aqui vocês já ficaram muito tempo isolados. Tá na hora de vocês saírem. Por isso aqui, ó. O eremita, ele tá isolado pra buscar resolver esses conflitos internos. Resolva e saia. O Três de Copas fala de grupo, né? De família, de amigos. Porque a celebração não é só a festa, né? Um casamento, noivado, aniversário de cachorro. Fala da celebração de vocês... Vamos supor, happy hour. Vocês... Mesmo que seja com um amigo só. Vocês saírem pra conversar, pra expandir, né? Os horizontes, pra serem vistos e vistas mesmo. Seja espadas. Saindo aqui de um estado de tormento, não sei. Mas buscando um novo rumo, uma nova direção, uma nova ideia. Ai, estrela. Ai, gente. Saiu sol aqui. Ai, estrela. A estrela fala de pedidos atendidos, orações atendidas. Fala da sua fé, da conexão com a espiritualidade. A espiritualidade agindo aí. Pra que vocês limpem esse emocional de vocês. Seis de Copas. Seis de Copas sempre é o passado. Cinco de Copas, seis de Copas. Então fala de saudades do passado, mas fala muito aqui de vocês deixarem algumas situações do passado. Tá na hora de viver o presente. Focar no seu futuro. Deixa essa situação aqui. Vocês já pensaram bastante aqui. Já tá na hora já de sair. Nove de espadas. Muita preocupação, ansiedade. Vocês pensando e remoendo muito alguma coisa. Aqui é como vocês estão, tá? Saiam disso. Saiam dessa caverna. Saiam das zonas de conforto. Se revelem. Aceitem a sua sensibilidade. E saiam aqui. Eu acho que essa decisão muito de vocês é... Eu vou pra vida ou eu continuo aqui no meu cantinho, confortável. Sabe? Se eu não conheço ninguém, ninguém me machuca. Mas vocês vão decidir aqui pela felicidade, gente. Tá certo que a felicidade pode ser ficar quietinho no seu canto. Mas já ficaram muito tempo aqui quietinhos. Tá na hora de sair. Se transformem. O sol aqui. O sol aqui. Iluminação. Sucesso. Sete de espadas. Cuidado aqui pra você não se auto-sabotar. Porque sete de espadas sempre fala de alguém, né? Querendo fazer algo contra vocês. Mas aqui são vocês mesmos. Através dos pensamentos. Não se deixem levar, tá? O imperador. Foquem no que vocês querem. Vão atrás. Porque vocês podem. Vocês conseguem. Vocês sabem o que fazer. Cavaleiro de Paus. Energia, gente. Garra, coragem e vai, hein? Só segue. Só vai. Determinação, Cavaleiro de Paus fala. Vai. Gente, as leituras de amor. Muita gente fala. Ah, mas não tem ninguém aí. Gente. Ninguém. Porque vocês ainda. Pra quem é aqui. Vocês ainda estão isolados. Muitos têm a sua vida mecânica. De trabalhar e tudo mais. Pro dia a dia. Mas dentro de si. Vocês estão tentando resolver conflitos aqui. E tá na hora de vocês irem pro mundão. Desapegar aí do que te faz mal. De pensamentos e tudo mais. E seguir aqui uma nova ideia. Você tem pessoas aí pra contar. Amigos, família, enfim. Com quem contar, né? Vai. Só vai. Se joga. Touro. Transformação aqui. Esse período de isolamento. Trouxe pra vocês transformação. Vocês ainda, eu acho que nem se deram conta. Do quanto vocês se transformaram. Do quanto vocês estão diferentes agora. Ó. Se sentindo perdidos e perdidas. Sabe? Quando vocês falam assim. Nossa, não sei o que eu faço. Eita. Tem um coração aqui atrás. Emocionalmente, né, gente? Vocês estão assim. Não sabem o que querem, na verdade, né? Fim das crises. Depois de muita luta. Passaram por muita coisa aqui. Muita curva de rio. A torre. É o nove de espadas aqui. Saiam dessa preocupação. Dessa ansiedade. Saiam dessa torre. A espiritualidade vem aqui clarear. As ideias de vocês. Pra que vocês sigam. O novo rumo. Fim de ciclo. Começo do outro. Finaliza esse ciclo, gente. Já deu o que tinha que dar, né? Deu mesmo. Ó. Depois tem a chave. Encontrando a solução. Mudança. Aqui é a lua. Que fala de medo. De se iludir, né? E o sol, gente. De novo. De novo o sol. Clareza. Iluminação. Alguns contratempos. Livros. Aqui que fala de coisas a serem reveladas. Serem ditas. Fala de estudo. De trabalho. Vocês muito. Ah. Eu acho que vocês estão muito focados. E focadas no trabalho. Mas aqui. É. Que as alianças. A parceria. Mas vocês tem que. Aqui a gente tá falando de amor. Vocês tem que começar a sair desse isolamento. Ter esse pensamento aqui repetitivo, né? E começar a focar em outra coisa. Na sua parte emocional também. Porque tem que ser um conjunto, né, gente? Não só uma coisa. Eita, touro! Eu espero que vocês saiam, sejam vistos e vistas e vocês recuperem esse poder pessoal de vocês aqui. Se empoderem. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem para que mais pessoas recebam as mensagens. Gratidão! Gratidão!